Saudações atiradores, tudo bem com vocês? Eduardo Almeida aqui em mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito dessa arma aqui que muitos atiradores já conhecem falando da Pump Military só que essa daqui é uma versão especial de 16 polegadas coronha fixa então vamos lá a Pump Military que é uma espingarda fabricada e distribuída pela CBC essa daqui ela é uma espingarda destinada especificamente a defesa residencial e essa daqui tem alguns pontos que a tornam uma excelente escolha quando você estiver realizando a aquisição de um equipamento para a sua defesa no caso para a defesa de sua residência então vamos conversar agora um pouquinho sobre ela vamos lá inicialmente vou mostrar a vocês arma totalmente fria, tá certo? o que é bem interessante quando nós estamos conversando a respeito de uma espingarda, não é mesmo? bom, antes de mais nada essa arma ela é extremamente leve para a sua proposta afinal de contas é uma arma sim que ela é bem robusta como você pode estar percebendo mas essa daqui em específico ela é bastante leve e isso dá-se ao fato de que essa arma possui tanto sua coronha quanto a sua telha em polipropileno o que vai reduzir bastante o peso total dessa arma essa arma daqui que possui uma alta capacidade além de um regime de disparos por repetição que é a proposta primariamente dessa arma para que você consiga realizar vários disparos consecutivos aqui utilizando esse armamento sempre de maneira bem segura e vamos lá essa arma vai possuir primariamente aqui cinco disparos armazenados aqui no caso cinco cartuchos na parte aqui do seu tambor na parte de baixo já uma munição na câmara o que totaliza o total dessa arma de seis disparos calibre 12 as Pampo Militari utilizam os cartuchos calibre 12 inclusive já as câmara M3 que é uma dúvida muito frequente para os nossos atiradores que entram em contato conosco através do WhatsApp, tá certo? então vamos lá o regime de disparos dessa arma é de repetição então ao realizar um disparo você deve sempre realizar o seguinte movimento onde você vai realizar a extração do cartucho já disparado através da câmara aqui da área de extração e já jogar um novo cartucho para cá, para dentro da câmara para realizar um novo disparo então, remover o cartucho colocou um novo cartucho aqui para um novo disparo e esse regime de disparos por ação pump que é conhecido ele é muito interessante quando o assunto é defesa residencial afinal de contas você consegue aqui ter um controle muito melhor de disparos como por exemplo disparou 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 por seis disparos seguidos no calibre 12 com certeza é o suficiente para você proteger sua residência as pump military são conhecidas primariamente pela sua versão de coronha retrátil que é muito conhecida entre os nossos atiradores justamente pelo pistol grip mas muitos atiradores preferem a sua versão em coronha fixa justamente por ser uma versão aqui mais clássica muito mais que remete muito mais às espingardas semiautomáticas ou espingardas clássicas mesmo essa arma também vai possuir um suporte para bandoleiras na parte da frente e na parte de trás e com isso você consegue sempre manter sua arma consigo lembrando que essas armas elas vão possuir aqui uma opção de você conseguir colocar uma bandoleira no bloco da arma também essas espingadas são as espingadas pump military full as espingadas pump military full elas vão possuir tanto alça e massa de mira como trilhos picatinny bandoleira já nativa além de outros acessórios também então essa arma daqui ela é simplesmente excelente quando o assunto é defesa residencial tanto pelo calibre regime de disparos alta capacidade e confiabilidade então lembre-se sempre quando você estiver realizando a aquisição de qualquer equipamento para a defesa de sua casa pump military é sempre uma opção bem viável e agora como manter essa arma sempre travada é bem simples na parte aqui do guarda-mato ela possui uma trava lateral onde você controla se a arma está pronta ou não para o disparo como por exemplo essa arma está totalmente travada realizando o manuseio para o outro lado da arma essa arma agora está totalmente pronta para disparar e bom pessoal vou ficando por aqui espero que tenham gostado dessa opção nova agora da pump military que é a sua versão coronha fixa com canos menores com 24 polegadas como era a única opção até então e eu vou ficando por aqui espero que tenham gostado até a próxima e aí e aí e aí Amém.